O primeiro viagem G8 da aviação Machado. Há 31 anos atuando na operação de linhas municipais e intermunicipais, ligando os bairros dos municípios de Duque de Cacias aos bairros de Magé, a Transporte Machado possui uma frota com mais de 100 carros com média de 4 anos. E para melhorar ainda mais a idade média da frota, a Machado trouxe uma unidade do Viaggio G8 800, produzido pela Marco Polo, sendo esse o primeiro veículo deste modelo a compor a frota da empresa magiense. A novidade da Machado é equipada com um chassi 17230 OD da Volkswagen e conta com 46 poltronas executivas que possuem cintos de segurança, suporte para bolsas, porta-copos e tomadas USB. Para ampliar ainda mais o conforto e segurança oferecido, o ônibus é equipado com sistema de ar-condicionado com saídas de ar individuais produzidas pela Valeu, paredes de separação total, janelas panorâmicas com cortinas e porta-copos. Vem ainda com itinerários eletrônicos na cor branca produzida pela Valeu, luzes de leitura direcionais localizadas no porta-focos, porta-malas, acessibilidade através de dispositivo de poltrona móvel, localizado em uma porta exclusiva na parte central do veículo, que possibilita a acomodação de pessoa portada de deficiência. A Machado utilizará um novo ônibus na Intermunicipal 3404i, que liga o bairro da Penha a Pia Betá, além de serviços de turismo e fretamento. Falando também de G8, novos G8 da Expresso Guanabara estão a caminho da empresa. Considerada uma das mais principais empresas de transporte rodoviário do Nordeste do país, a Expresso Guanabara começa a receber as primeiras unidades do novo lote de ônibus no modelo Paradiso G8 1800DD da linha 8 lançada no ano passado pela encarroçadora gaúcha Marco Polo. Foram adquiridos um total de 85 ônibus no modelo Paradiso G8 1800DD, sendo 75 ônibus que virão com o serviço Galaxy Plus, que terá 10 poltronas leitos no piso inferior e 44 semileitos no piso superior e 10 ônibus que serão leitos total no serviço Glamour. Os dois ônibus, Marco Polo Paradiso G8 1800DD, desenvolvidos para o Expresso Guanabara, possuem chassi Mercedes-Benz O500RSD Euro 5 com 14 metros de comprimento. Os veículos possuem dispositivo de poltrona móvel para total acessibilidade, sanitário no piso inferior, geladeira, sistema de ar-condicionado com saídas individuais da marca Valeu, Wi-Fi a bordo, luzes de leituras direcionais, porta-copos e itinerários eletrônicos na cor branca, produzida também pela Valeu. Oferecem ainda janelas panorâmicas com cortinas e cintos de segurança, tomadas USB para carregamento de celulares, porta-revistas, descansa-pernas em todas as poltronas, parede de separação total, porta-pacotes, lixeiras e saídas de emergência no teto e nas janelas. As novidades da Guanabara foram fotografadas no restaurante Nova Paraíba, na BR-393, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 21 de setembro. Falando agora de Buscar, Transmargo de Resende compra sete novos ônibus Elbus 320. A Transmargo Turismo e Enfetamento de Resende, no Rio de Janeiro, adquiriu sete novos ônibus Elbus 320 da Buscar. Os novos ônibus já entraram em operação transportando os passageiros da cidade e região. Entregues pela Buscar no último mês, o Elbus 320 aumentaram a frota, que possui mais de 90 ônibus. O coordenador de manutenção da Transmargo, Adriano Carvalho, relata que os novos ônibus estão superando as expectativas nas estradas. O Elbus 320 possui chassi da Volkswagen com motor dianteiro. Ideal para viagens curtas e médias distâncias, possui 46 poltronas Class Super Pullman, com apoio de pés, ar-condicionado e um bagageiro traseiro passante. A empresa é cliente da Buscar há anos. Para o diretor comercial da marca, Paulo Corso, a aquisição é uma renovação de laços. A empresa Transbras, de São José do Egito, no Pernambuco, recebe mais um Vista Bus DD da Buscar. A Buscar entregou a Transbras na última sexta-feira, dia 9 de setembro, um sendo a segunda aquisição do modelo feita pela empresa, sendo o primeiro com eixo. De acordo com o proprietário da empresa, o que fez escolher a marca foi o Robuster da carroceria. Segundo a Buscar, o novo Vista Bus DD com chassi Volvo da Transbras, possui sanitário, ar-condicionado, elevador, geladeira, porta-copos e suporte de documentos, além de display de mensagem no salão, tomado USB individual, nas poltronas e Wi-Fi, contando com 48 poltronas Class Leito Turismo, no salão superior e 12 Class Leito, no salão inferior, oferecendo mais conforto aos passageiros. Voltando a falar de G8, a Transtina de Minas Gerais recebe ônibus rodoviário de alto padrão da Marco Polo com dois andares. A empresa Turismo Transtina, limitada de Indaiabira, em Minas Gerais, recebeu nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, um ônibus rodoviário de alto padrão de dois andares da geração 8, a mais recente da Marco Polo. O veículo Marco Polo Paradiso G8 1800 Double Deck foi encalçado sob chassi Volvo para 15 metros com quatro eixos. São duas categorias de serviço no mesmo ônibus, com poltronas do tipo leito no primeiro pavimento e semi-leito no segundo andar. A capacidade total é para 64 lugares. Entre os diferenciais, o ônibus conta com entradas USB em todas as poltronas para recarga de bateria de celulares, notebooks e outros dispositivos móveis, quatro geladeiras e cama para motorista para os profissionais se reservarem durante a viagem de forma mais segura. A iluminação interna possui tonalidades para aumentar o conforto óptico e a sensação de relaxamento dos passageiros. A saída já é condicionado com aberturas individuais. Para cada usuário escolheu o direcionamento e a intensidade de refrigeração e os vidros são colados e dotados ainda de um tratamento para conforto térmico e óptico. Falando agora de urbanos, os primeiros Apache VIP 5 da Aviação Ideal. Integrante do consórcio Internote, Aviação Ideal, operadora de transporte municipal de passageiros, com sede no bairro da Ilha do Governador, no município do Rio de Janeiro, adquiriu 10 unidades do Apache VIP 5, os primeiros do modelo urbano da Caio, a compor a frota da empresa carioca. Equipada sobre o chassi OF1519 da Mercedes-Benz, as novidades da Ideal contam com capacidade para 70 passageiros, sendo 38 sentados em poltronas estofadas, ergonômicas e 32 em pé, com suporte pega-mão nos balustres. Os primeiros Apache VIP 5 da Ideal contam com elevador da foca, localizado na porta traseira e itens como botão de parede e brele e assentos reservados para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. Proporcionando 100% de acessibilidade. Os novos ônibus disponibilizam para os clientes da empresa sistema de ar-condicionado da marca Valeu, itinerário eletrônico em LED na cor branca, produzido pela FRT Multiplex da marca Orbe, no painel do veículo, saídas de emergência nas janelas e alçapões no teto, catraca, câmera de ré, iluminação interna em LED, campainhas, via, vias, piso antiderrapante, além de janelas corrediças. A frota urbana da empresa carioca é composta em quase sua totalidade por veículos da Caio Indusca. Top demais! A aviação Grajaú recebe milenium 5 com chassi Volvo. A aviação Grajaú recebeu nesta semana as primeiras unidades do novo modelo Caio Milenium. São os primeiros veículos da cidade com esta carroceria sobre o chassi Volvo B250RLE. Em 1º de agosto, já havia noticiado que a montadora vendeu 205 unidades deste chassi para diferentes empresas no primeiro semestre para serem entregues ao longo do ano. A aviação Grajaú atende a parte da zona sul da capital paulista, nos subsistemas estrutural e de articulação regional. Os novos ônibus são do tipo padrão, com piso baixo e rampa para acessibilidade. Os veículos seguem os padrões determinados pela SP Trans, como ar-condicionado, vidros colados, preparação para internet grátis por Wi-Fi, entradas USB para carregar baterias de celular. E também tem Marco Polo na lista. BRT Rio recebe o novo ônibus Torino Express Volvo B340M. O primeiro ônibus articulado e adquirido pela Prefeitura do Rio para o sistema BRT Rio, que é administrado pela empresa Mobi Rio, criada na gestão de Eduardo Paes para organizar e administrar a intervenção no sistema, já está na cidade. O novo coletivo modelo Marco Polo Torino 2014 Express, equipado com o chassi Volvo B340M, e está com uma identidade visual diferente, com tons de amarelo, cinza e preto, cores semelhantes de empresas de ônibus que operam no interior de São Paulo. O ônibus possui janelas coladas com pequenas aberturas de correr, o que pode ajudar em casos de problemas no ar-condicionado, já que os ônibus atuais do BRT Rio ainda seguem sendo alvo de reclamações de problemas também no ar-condicionado. Acredita-se que a Prefeitura do Rio possa emplacar um novo ônibus nos próximos dias e que o prefeito Eduardo Paes possa apresentar a novidade na cidade. Indo agora para o exterior, a Express Nacional Empresa de Transporte e Passageiros, com sede em Juan Caio, no Peru, recebeu no mês de agosto uma unidade do ônibus Paradiso G8 1800 Double Deck, da fabricante de carrocerias de Caxias do Sul a Marco Polo. Montado sobre o chassi Scania K440B, 8x2 de 15 metros de comprimento, A unidade da empresa peruana conta com 12 poltronas leito no piso inferior e 48 poltronas semi-leito no piso superior, todas com descansa-pés e pernas, cortinas de privacidade entre as poltronas, porta-copos, mesa retrátil individual instalada em todas as poltronas semi-leito, cinto de segurança, tomadas USB individuais e entrada de fone de ouvido. Conta ainda com monitores de TV, lixeiras, janelas panorâmicas com cortinas, sistema de ar-condicionado com dutos individuais da marca Valeu, banheiro no piso inferior, geladeiras e cafeteiras, porta-pacotes, luzes de leitura direcionais, central multimídia e itinerário eletrônico na cor AMBA produzidos pela marca Valeu. Com mais de 25 anos de mercado, a Express Nacional oferece transporte e enfrentamento translado em aeroportos, city tours e um serviço completo de transporte turístico para os principais destinos do Peru, como Machu Picchu, Lago Titicaca, Arequipa, entre outros. Já no mercado dos escolares, a Prefeitura de Barbalha, no Ceará, recebeu nesta terça-feira, dia 20 de setembro, o primeiro dos 14 novos ônibus escolares adquiridos com recursos próprios para atender a rede de ensino da cidade. De acordo com a Prefeitura, o veículo conta com 31 lugares, tração 4x4, câmera de ré, espaço para cadeirante, lixeira e portas USB para carregar celulares em todas as poltronas. Em Vitória, no Espírito Santo, a encalçadora Caio, que está trazendo o mercado de transporte de passageiros, Inicione iniciou nas últimas semanas a entrega dos primeiros ônibus modelo E-Millenium, criado especificamente para chassis com propulsão elétrica. As empresas Santa Paula, Nova Transportes, Serra Mar e Unimar são as primeiras do Estado do Espírito Santo adquirirem essas unidades e vem chamando a atenção devido ao novo modelo ser uma novidade no Estado Capixaba. Os ônibus E-Millenium, recém lançados pela Caio, já está sendo adquirido por diversos estados brasileiros. No total, são quatro unidades, um para cada empresa que atuou no transporte coletivo de passageiros do Estado do Espírito Santo. As empresas integram o sistema Transcall, gerenciado pela Companhia de Transportes Urbanos de Grande Vitória. A empresa Santa Paula e a Serra Mar operam pelo Consórcio Atlântico Sul. Já a Nova Transportes e a Unimar operam pelo Consórcio Sudoeste. Todas as empresas possuem linhas troncais que abrangem a região metropolitana da Grande Vitória. No Rio, a Buscar informou nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, que no início deste mês entregou 12 unidades do modelo L-Bus 320L, com os raciocínseis bens dotados de suspensão a ar para Vênus, Tudo e Rio de Janeiro. Os veículos são para o turismo e enfrentamento da região. Os ônibus estão equipados com sanitário, ar-condicionado, elevador para pessoas com deficiência, geladeira, itinerário e display de mensagem no salão. A capacidade é para 44 passageiros e a expulsoração do tipo Class Super Pullman para ampliar o conforto em viagens de curta e média distância. E fretamentos são quatro posições e três reclinações, com apoio de braços e entradas para cabo USB individual. Segundo o diretor comercial da Buscar, em nota o veículo escolhido pela Vênus Tudo aumentará a excelência em suas entregas aos seus passageiros. Agora falando de Comil, a primeira entrega do Invictus DD 2023 é para a Gadot Turismo. Para continuar inovando no padrão de qualidade e diferenciação de seus serviços, a Gadot Turismo, que possui frota 100% Comil, adquiriu três unidades do campeão Invictus DD 2023. A empresa é parceira de uma década da Comil e conta com 28 ônibus rodoviários da marca. Montado sobre chassi Scania, O veículo já entregue conta com 28 poltronas no salão superior e 12 no salão inferior em configuração leite total. Além disso, com modidades como conectores USB individuais, tomadas para notebook, sistema de áudio e vídeo, acessibilidade com elevador, mesa para jogos, sistema de ar-condicionado com dutos individuais, geladeira e sanitário foram pensadas para ampliar o mais conforto já oferecido. Outros itens que vêm da novidade da Gadot são janelas panorâmicas com cortinas, porta-pacotes, itinerário eletrônico na cor branca, lixeira, sensor e câmera de ré. Agora é a vez da empresa Guerino 600. As novidades da Guerino contam com chassi Volvo B420R de 14 metros. A Guerino 600, empresa de transporte rodoviário de passageiros com sede em Tupã, em São Paulo, fez a aquisição de dois novos ônibus Comil para renovação de frota. Os veículos são do modelo Invictus DD de ano 2023. A novidade da Guerino conta com chassi Volvo B420R de 14 metros de comprimento, tem capacidade para transportar 52 passageiros, sendo 40 poltronas semi-leito no piso superior e 12 poltronas leito no piso inferior com tomadas USB, porta-revista, sendo segurança, cortinas entre as poltronas e porta-copos. São equipados com elevador para total acessibilidade sanitária no piso inferior e sistema de ar-condicionado com dutos individuais, janelas padronômicas com cortinas antimicrobianas, piso amadeirado, itinerário eletrônico na cor branca, internet via Wi-Fi, itinerário eletrônico na cor branca da marca Innova, geladeira e luzes de leitura direcionais. E para fechar com chave de ouro, de uma empresa estrangeira que completa 60 anos, quer atingir frota de 100 ônibus de 2 andares zero quilômetro até o fim de 2023. A empresa Transportes Maulim, a ETM, com sede na cidade de Maulim, no sul do Chile, comprou 20 unidades do ônibus de 2 andares Marco Polo para a G8800DD. Segundo a Marco Polo, a companhia que completa 60 anos de atividade planeja concluir o cronograma de inovação de 100 veículos de 2 pisos até o final de 2023. Segundo a fabricante, os 20 ônibus Marco Polo para a G8800DD, de 14 metros de comprimento, são para o transporte entre a capital Santiago e Puerto Monte. Os veículos têm configuração diferenciada, espaço parapete, dois sanitários, com separação de gênero no piso inferior. Os veículos produzidos com tanque de combustível de 600 litros, para maior autonomia, possuem capacidade para 40 passageiros sentados em poltronas leito, com tomadas USB, controles de áudio e vídeo, porta-copos e porta-revistas. Para mais conforto e segurança, os ônibus são equipados com luz ultravioleta, para desinfecção do sistema de ar-condicionado, dois sanitários, calefação por convectores, paredes de separação total, cortinas, itinerários eletrônicos, bagageiro com portinholas, pantográficas manuais, Wi-Fi, sistema de áudio e vídeo, com monitores e DVD, ainda de acordo com a Marco Polo. Só o modelo top. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite a todos e até a próxima.